SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Começa agora mais um Almanac Saúde. O programa de hoje vai mostrar que um dia a dia saudável está diretamente ligado a uma boa alimentação. Aqui no estúdio, vamos conversar com uma especialista e discutir hábitos saudáveis. E eu vou mostrar para vocês uma empresa de Santa Catarina que conta com um programa de redução de peso voltado ao bem-estar de seus funcionários. Os avanços tecnológicos, principalmente na área da medicina, fizeram a nossa expectativa de vida aumentar. Mas, para viver anos e anos com qualidade, precisamos caprichar nas escolhas do que comemos. Bem-vindos ao Almanac Saúde! O programa de hoje vai trazer para a mesa do espectador informações sobre os tipos de alimentos que o nosso corpo precisa para se manter em equilíbrio. Vamos ver dicas para a hora de escolher produtos da prateleira. Ver como manter uma alimentação saudável dentro da rotina de trabalho. Conversar sobre a obesidade e as formas de combatê-la. E ainda, entender a importância de adicionar uma pitada de atividade física dentro da nossa rotina. Ter uma alimentação saudável significa consumir, na medida certa, todos os grupos alimentares. Vamos ver agora quais são eles. Os alimentos coloridos e diversificados são fontes de vitaminas, nutrientes, fibras e sais minerais. Consumí-los de forma equilibrada é o que você precisa para ajudar a manter o corpo são. Bom, então vamos aos grupos alimentares. Raízes e tubérculos como cará, inhame, mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, batata, batata doce e batata baroa ou mandioquinha. Os legumes e verduras, que contam com uma imensa diversidade no Brasil, como abóbora ou jeremum, berinjela, couve-flor, brócolis, acelga, agrião e cebola. O grupo das frutas como abacate, abacaxi, ameixa, acerola, bacuri e cacau. Leite e queijo, que inclui leite de vaca, coalhadas, iogurtes e os queijos. Tem ainda o grupo das castanhas e nozes, como a de caju, do Brasil ou do Pará, amêndoas e amendoim. O grupo dos feijões, com diversos tipos de feijão, lentilha e grão de bico. Os cereais, grupo que abrange arroz, milho, trigo, aveia e centeio. As carnes e ovos, incluindo peixes, frango e gado. E ainda a água, que tem um papel essencial como qualquer outro alimento. Consumir alimentos de todos os grupos alimentares, em quantidade moderada e com qualidade, já é um grande passo. Agora, imagina ter frutas, verduras e legumes fresquinhos no cardápio. Vamos conversar sobre alimentação saudável com uma especialista no assunto, a nutricionista Caroline Romero. Tudo bom, Caroline? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Caroline, uma alimentação, quando ela é saudável, pode prevenir muitas doenças, correto? Correto. Eu gostaria que você explicasse melhor isso, por favor. Bom, os alimentos, eles fornecem para o nosso organismo não só nutrientes energéticos, né? Mas também nutrientes que conseguem ajudar na prevenção de doenças. Então, a gente tem frutas, hortaliças, que são fontes de vitaminas, minerais, fibras. E esses nutrientes, eles conseguem ajudar o nosso organismo na prevenção de doenças. Desde obesidade, as doenças que estão associadas, como as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão. E que dicas você daria para uma pessoa que queira consumir alimentos com qualidade e de forma diversificada e com preço acessível? Olha, o ideal é a gente conhecer os alimentos da estação, tanto as frutas como legumes e verduras, né? Que os alimentos da estação, eles são mais baratos e eles têm uma qualidade nutricional maior por estarem na estação própria daquele alimento. Agora, eu também queria que você explicasse qual seria a função dos produtos zero, light e diet. E explicar também a diferença entre cada um. Os alimentos diet, eles são produtos que a gente tem a retirada total de um nutriente ou ingrediente. Por exemplo, açúcar ou a sacarose, né? Que então os produtos diet em açúcar, eles são muito utilizados pela população que tem diabetes. Então, eu acho que é um dos principais produtos diets do mercado. O produto zero, pela legislação, ele é um produto diet, porque ele é zero em açúcar, por exemplo. Então, mas a gente tem a destinação desses produtos para um público específico, que tem uma necessidade nutricional diferenciada. Os alimentos que são light, eles têm uma redução de no mínimo 25%, ou de calorias totais, ou então de algum nutriente ou ingrediente. Explica pra gente também a diferença entre sobrepeso e obesidade. Ambos são condições de excesso de peso corporal, que a gente entende que é um excesso de peso proveniente do acúmulo de gordura corporal. Só que a obesidade, ela está mais associada com... Quanto maior o excesso de peso, maior o risco do desenvolvimento dessas doenças crônicas que a gente disse. Portanto, a obesidade, ela está mais associada com o risco dessas doenças. A gente consegue diferenciar na população o sobrepeso da obesidade por uma classificação que é dada pelo índice de massa corporal, muito utilizado, que é o IMC. Então, a gente tem ali, da faixa de 25 kg por metro quadrado, acima disso, eu tenho uma condição, no geral, de excesso de peso. Só que entre 25 e 29,99 é o que a gente chama de sobrepeso. Acima do IMC de 30, a gente tem a obesidade, que pode ser classificada em obesidade grau 1, 2 ou 3. Porém, acima de 30 kg por metro quadrado, que é uma relação do peso corporal em quilos, dividido pela altura em metros ao quadrado, quando a gente tem essa relação acima de 30, a gente já tem um quadro de obesidade. Fala também pra gente sobre a questão da circunferência abdominal. Bom, a circunferência abdominal é uma medida que a gente usa também pra correlacionar com o risco pras doenças cardiovasculares. E essa circunferência, ela tem uma relação direta com a gordura visceral, que aumenta o risco pra essas doenças. Então, é uma obesidade abdominal. É uma medida que a gente usa pra avaliar, então, a obesidade abdominal. Isso aparece mais nos homens ou nas mulheres? Tem uma... existe uma relação? Existe. Antes a gente verificava uma frequência muito maior em homens da gordura abdominal. E as mulheres tinham uma distribuição maior no quadril, né? Então, é a diferença da obesidade androide e ginoide. Então, esse acúmulo maior na região abdominal estava mais relacionado com a obesidade androide, que era mais verificada em homens. Porém, nos últimos anos, as mulheres também têm apresentado um acúmulo grande nessa região abdominal. Qual a causa? Então, a gente acredita que a causa é a má alimentação mesmo. Isso tem mudado, inclusive, essa questão da distribuição da gordura nas mulheres, aumentando esse acúmulo da gordura visceral. Porque, naturalmente, as mulheres acumulam gordura no quadril e na região da mama. São as regiões onde a gente tem a maior distribuição de gordura no corpo feminino. Só que a gente está percebendo essa modificação e tendo um acúmulo maior de gordura na região abdominal. E quais os riscos que essa gordura localizada no abdômen pode provocar? É uma gordura, então, que aumenta o risco para as doenças cardiovasculares no geral. Então, a gente tem maior risco de infarto agudo do miocárdio. A gente também tem um quadro mais acentuado de resistência à insulina. Isso é um quadro que traz maior risco para diabetes. E diabetes também está associado com as doenças cardiovasculares. Então, a gente tem toda essa questão metabólica alterada no organismo humano. Caroline, muito obrigado por sua presença aqui no Almanac Saúde. Eu é que agradeço pelo convite e por ter a oportunidade de falar de um tema tão relevante, né? Que é a alimentação do trabalhador. Sem dúvida. Daqui a pouco, a Caroline vai voltar aqui com a gente, tá bom? Para responder algumas perguntas dos trabalhadores. Às vezes, é difícil resistir aos doces, frituras e guloseimas. Mas, com a mudança de hábitos, é possível, sim, ter prazer comendo alimentos saudáveis e levar uma vida equilibrada. Uma empresa de Santa Catarina colocou isso em prática com seus funcionários. Juntos, passaram a fazer atividades físicas, comer bem e se sentir melhor. Existem pessoas que, em alguns momentos, devoram um pacote de biscoitos, uma lata de sorvete ou qualquer outro alimento cheio de açúcar e gordura. Mas, afinal de contas, isso é fome ou ansiedade? Afogar as mágoas na comida traz um alívio momentâneo. Mas, se a gula se tornar um hábito, pode ser sinal de compulsão alimentar. A ansiedade é gerada por sentimento de culpa, baixa autoestima, vergonha, insatisfação ou remorso. Para os alimentos deixarem de ser uma amuleta de superação dessas situações, tente comer de três em três horas, fazendo pequenos lanches com frutas e castanhas entre as refeições principais. Uma dica é procurar orientação nutricional personalizada, equilibrada e saborosa, do que fazer dietas malucas. Ah, e é importante ter cuidado com os falsos padrões de beleza, inatingíveis para a maioria das pessoas. O belo só aparece em quem tem saúde. Ou seja, troque o peso ideal pelo peso viável, sempre respeitando as características do seu corpo. Bom, deu pra ver que a alimentação consciente é uma questão de saúde. Concorda, Mariana? Pois é, Robson. A alimentação desregrada ficou pra trás na vida dos trabalhadores de uma empresa em Santa Catarina. O motivo? Um programa de peso que mudou os hábitos de todo mundo. A gente tem aqui na FAI o programa do emagrecimento saudável. O pessoal do grupo entrou num consenso e se botou o nome de carga pesada. Todo mundo acima do peso, resolveu botar carga pesada mesmo. Esse ano em específico a gente quis trabalhar uma temática voltada mais forte na qualidade de vida deles. A gente percebeu que essa qualidade de vida não estava tão bacana, os hábitos não estavam tão legais, alimentares, na prática de atividades físicas, enfim. Então isso ligou o alerta pra gente, pra gente poder fazer algo diferente. O programa começou em abril deste ano. Constitui-se de 18 encontros divididos em seis meses. Nós temos a nutrição, a parte emocional, a parte da atividade física intercalados. Por quê? O que a gente entende? Que através dessa estimulação voltada aos conteúdos, a gente proporciona mudança de comportamento. Fui convidado pela empresa a participar, né? E eu achei bom, achei uma boa iniciativa pra mudar meus hábitos, né? A gente trabalha bastante com a conscientização pra no momento da escolha eles escolherem adequadamente, conforme a necessidade, pra atingir o objetivo que eles vêm buscar no programa, né? Influencia de várias maneiras, né? Não só pra contribuição da competitividade da indústria, mas também influencia no momento da melhora da qualidade de vida e da saúde do colaborador dentro da empresa e fora da empresa. Pesava 99 quilos, agora eu peso 88. Tava obeso, tava sedentário, né? E isso foi uma iniciativa, né? Pra que eu começasse a mudar. Desde o início eu tô gostando muito, porque além da minha mudança, houve uma mudança em casa também, né? A minha esposa, de me ajudar e ela também acabou entrando em toda a parte do programa de reeducação alimentar e de prática esportiva também, né? Isso é muito bom pra gente, quando educador físico, né? Quando profissionais da saúde, que a gente consegue perceber que com ações pequenas a gente tá mudando o dia a dia dessas pessoas, fazendo com que elas sejam pessoas melhores, né? Mais saudáveis e mais ativas. O principal intuito, o foco inicial, era a redução de peso. Esse era o foco do grupo. Então a gente fez toda a pesagem desse pessoal, assim como a gente monitora encontro a encontro, e aí no final do programa o nosso intuito realmente era a gente chegar lá em 150 quilos de perda. Esse grupo já agora no 15º encontro, então tem 13 encontros pra terminar aí do programa, eles já perderam 160 quilos. Então a gente já ultrapassou essa meta que a gente havia previsto. Acordo com mais disposição, tenho mais vontade, diminuiu bastante a questão do sono. Tô me vendo melhor já, bem melhor do que há cinco meses atrás. A aparência já muda, a tua disposição. O que mais me motivou também foi ter vindo o convite por parte da empresa. Isso mostra que a empresa tá preocupada com a saúde dos seus colaboradores. A gente entra com 50% na questão de motivar e informar eles. E eles entram com os outros 50% quando eles colocam atitude, né? E alcançam as metas que eles almejam com isso. O grupo Carga Pesada veio numa dessas necessidades. O SESI é nosso parceiro, né? Então sempre atendeu a gente da melhor forma. E aí eles trouxeram esse pacote que eles têm do Carga Pesada pra gente. A gente pensou, poxa, é uma grande saída, uma oportunidade muito legal pra nós da FAE. A importância mesmo é na qualidade de vida. Eles conseguem recuperar a saúde e promover saúde também através dessas ações. Os estudos já provam que a empresa investir em saúde e qualidade de vida, com certeza ela vai estar melhorando a competitividade dela também, né? E a produtividade. E a gente consegue ver isso no chão de fábrica. O pessoal mais feliz, o pessoal falando de como foi o programa, disseminando isso com os outros colaboradores. Então isso é bastante legal também, porque a gente recebeu já bastante feedback de outras pessoas dizendo assim, poxa, aí, quando é que vai chegar a minha vez? Tá muito bom. Tá acima da nossa expectativa, na verdade. Felizmente tá acima da nossa expectativa. Eu espero é continuar, né, focado nesse programa de emagrecimento, né, e continuar com qualidade de vida mesmo, né, continuar praticando esportes, né. O grupo que tá participando comigo, eu vejo que tem bastante gente perdendo peso, e o ânimo no trabalho, eu vi que mudou bastante, assim. E até a nossa integração no dia a dia mudou. Porque, na verdade, não é uma dieta, é uma reeducação alimentar, isso é pra sempre, né. Não é só agora, quando termina o programa, acho que isso vai estender pra vida toda. Os funcionários da FAI provaram que o trabalho em equipe traz ótimos resultados. Bem-vindos de volta, pessoal. Antes de continuarmos o assunto de hoje, vamos conhecer alguns hábitos alimentares pra lá de estranhos, mais comuns em algumas partes do mundo. No leste asiático, uma fruta conhecida como durian é altamente nutritiva, mas tem um aroma insuportável. Comparada com um par de meias sujas ou até com coisas podres, fede tanto que o seu consumo é proibido em lugares públicos de Singapura, como hotéis e metrôs. Já no Japão, o peixe-fugo tem um veneno mortal e precisa ser preparado vivo. Para que a iguaria não leve ninguém à morte, os chefes de cozinha são altamente preparados. Mesmo assim, cerca de 20 pessoas morrem por ano intoxicadas pelo fugo. O Brasil também entra na lista de comidas exóticas. Por aqui, a farofa de formiga issá, ou saúva, aparece no cardápio rural de algumas regiões, como o Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. É, tem gosto pra tudo. Até na hora de escolher a alimentação. Aqui no Brasil, mais da metade da população não tem a oportunidade de preparar a sua própria comida. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que 51% dos brasileiros almoça ou janta na rua, porque trabalha, estuda ou passa o dia fora. Nas famílias, sem criança, esse número é ainda maior. 63%. Agora, como manter a alimentação saudável se falta tempo pra prepararmos as nossas próprias refeições? A Caroline está aqui de volta com a gente pra esclarecer essa e outras dúvidas. Caroline, eu gostaria que você desse dicas de alimentos saudáveis pra aquela pessoa que não tem tempo de preparar a sua comida e levar para o trabalho. Para o almoço, a gente pode fazer aquela combinação no prato de legumes e verduras, bem colorido, arroz, feijão e a porção de carne. Para as refeições intermediárias, para os lanchinhos, a gente pode ter a opção das castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, e associar isso com frutas in natura ou até as frutas desidratadas. A gente também pode usar os laticínios, então o iogurte também, se tiver como ar-condicionar isso no trabalho. Melhor, né? Isso. Então, assim, são as opções que a gente tem, mais uma vez, reforçando que a gente vai usar todos os grupos alimentares. Maravilha. Nós temos aqui algumas perguntas dos trabalhadores. Vamos a elas? Vamos. Vamos lá. Para uma alimentação saudável, a gente pode comer de tudo? Então? Reforça aquilo que eu falei. Realmente, a gente pode comer de tudo, de todos os grupos, desde que, em equilíbrio, especialmente agora pensando, já que a gente falou em comer de tudo, a gente precisa ter um equilíbrio na quantidade. Quantidades moderadas, não excessivas. Claro que isso tem uma questão de individualização. Cada um vai ter uma necessidade de alimentos diferente. Então, isso realmente precisaria ter uma orientação de um profissional para falar qual é a quantidade para cada um. Perfeito. Vamos à próxima pergunta? Vamos. Eu gostaria de saber que tipo de alimento eu posso consumir para reduzir o meu colesterol. Bom, para reduzir o colesterol, a gente precisa consumir gorduras, que a gente chama de gorduras boas. Então, do azeite de oliva, gordura do abacate. Muita gente tem medo do abacate, mas o abacate é uma fruta gordurosa, que tem gordura boa. As próprias castanhas, que a gente já comentou, têm gorduras boas. Então, esses alimentos, eles ajudam a aumentar o colesterol bom, reduzir o colesterol ruim. Evitar alimentos fritos também, porque a gente tem uma gordura que foi exposta a altas temperaturas. Evitar também o excesso da gordura saturada, especialmente de origem animal. Não é que a gordura animal faça mal, mas o excesso dela. Perfeito. Vamos à terceira pergunta. Como eu tenho na minha família casos de pessoas diabéticas, eu gostaria de saber, além do açúcar, quais são os alimentos que eu não posso consumir? É, o histórico familiar. É. O açúcar, então, como ele já bem colocou, o açúcar de adição, tá? Então, o açúcar refinado, ele deve evitar. Mas o açúcar natural dos alimentos, como das frutas, dos vegetais, tudo bem. É o açúcar natural dos alimentos. Então, quando a gente tem alimentos que têm a fibra preservada, que são os alimentos integrais, essa fibra, ela protege esse tipo de situação, porque ela retarda a velocidade com que o açúcar entra no sangue. Portanto, a resposta para ele não é nem assim, o que ele não deve consumir, mas o que ele deve consumir, ou a troca que ele deve fazer. São aqueles alimentos refinados, então, feitos com farinha branca, e preferir os alimentos que são integrais, feitos com farinha integral. Vamos à nossa última pergunta. O chocolate pode fazer parte de uma alimentação saudável? Ainda bem que pode. Só que, sempre tem um mais, né? Sim. O chocolate que tenha pelo menos 70% de cacau na composição. Então, o açúcar não pode ser o primeiro ingrediente da lista de ingredientes. Deve ser o cacau, a massa do cacau. Então, 70%, 75%, 80% de cacau. Esses são os chocolates que são saudáveis, e fazem, inclusive, bem para o coração, fazem bem para o humor. A quantidade? Olha, a quantidade é sempre uma coisa delicada, se perguntar para um nutricionista, porque eu sempre vou te falar que é individualizado, tá? Mas uma porção de 20 gramas de chocolate amargo, que são esses com mais 70%, por dia, pode ser algo visto como parte de uma alimentação saudável. Não é uma porção excessiva. Maravilha. Caroline, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Eu é que agradeço pela oportunidade em falar mais uma vez sobre a saúde do trabalhador. Comer verduras e legumes fresquinhos não é privilégio de quem mora na roça ou em casa. Mesmo com pouco espaço, você pode ter uma pequena horta. Vamos conferir? Dentro de casa, é possível montar uma pequena hortinha, seja na área de serviço ou na varanda. Escolha um local plano, onde bata sol. Use canteiros, jardineiras ou vasos com profundidade mínima de 30 centímetros e com furos no fundo. Prepare o solo com uma parte de terra vegetal, uma de areia e outra de adubo ou esterco. Você pode cavar um pequeno buraco, colocar as sementes e cobrir novamente. Ou então, plantar mudas. Aperte em volta para dispersar os bolsões de ar. Lembre-se de regar constantemente a sua horta. Agora, é só esperar crescer. A horta dentro de casa é uma ótima ideia para quem quer preparar a sua própria refeição, como marmitas, para levar para o trabalho. Hoje vimos como ter prazer no dia a dia. Não só se alimentando de forma bem equilibrada, como fazendo atividades que trazem o bem-estar. E é nesse clima saudável que a gente se despede de você. E convida a assistir ao próximo episódio do Almanac Saúde. Até lá! Almanac Saúde Uma parceria SESI Uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.